Com certeza você já ouviu falar em computação em nuvem, mas o que é a nuvem? A nuvem é um conjunto de servidores, um conjunto de computadores alinhados para prover um serviço, vendido como serviço. Muito importante isso. Que tipo de nuvem eu tenho? Pública, aquela em que uma empresa, Microsoft, tem o Azure, ele é uma nuvem pública, eu posso ir lá, contratar um determinado serviço e utilizar. Nuvem privada. O seu data center, uma empresa determinada, cria uma gama de coisas para prover um serviço e joga isso dentro desse conglomerado de servidores. Nuvem privada. E a nuvem híbrida? A nuvem híbrida vem para usar o melhor desses dois mundos. Então a gente está falando de tanto ter algo que está sobre o poder daquela empresa, quanto ter serviços de uma nuvem pública.